Música Reunião de hora em hora com cada setor do comércio foi realizado nesta sexta-feira junto com o poder público para discutir as novas medidas impostas no decreto que estará em vigor a partir deste sábado dia 10 de abril. O prefeito Júlio César durante a reunião lembrou que é dever das autoridades públicas zelar pela saúde da população como exige a Constituição. Ele ainda disse que não é questão do que queremos fazer, mas do que precisamos fazer neste momento. Mas uma coisa é certa, a Prefeitura junto com a Câmara de Vereadores sempre foram parceiros do comércio. Dia todo aí com todos os setores de comércio dentro do município e foi graças a Deus, está sendo né, porque ainda vamos ter mais algumas reuniões, está sendo muito positivo. O pessoal do comércio realmente vestiu a camisa, querem ajudar, porque eles também sabem a necessidade de se baixar os casos, porque se não baixar com certeza vai se ter um lockdown, vai se voltar uma quarentena. Então é muito importante esse apoio do comércio com a gestão. Hoje a gente já começa a colocar as pulseiras nos casos positivos. A gente precisa muito que a população nos ajude muito com esse apoio que estamos tendo. Hoje a gente vê aí a população, cerca de 90% da população apoiando essa atitude e a maneira de identificar realmente quem está positivado. É muita gente cobrando que a gente vai constrangir as pessoas, mas como a gente vai constrangir? Se essas pessoas vão estar dentro de casa, vai se constranger sim se essas pessoas estiverem rodando no comércio, sendo que é proibido a partir do momento que ela foi positivada com o Covid. Hoje nós estamos aqui reunidos, a Secretaria de Saúde, juntamente com o jurídico da Prefeitura, prefeito, vereadores, com os comerciantes e empresários do município. Nós dividimos a reunião em cronograma por horário para que não houvesse aglomeração e o mais importante dessa reunião é realmente passar para esses comerciantes qual que é a real situação do município hoje em relação ao número de pessoas que estão internadas e o número de suspeitos. Por quê? Nesse momento nós precisamos do apoio do comerciante para que nós possamos diminuir o número de casos ativos, para que o município saia dessa classificação. Já saiu da classificação de muito alto para alto e que ele venha para moderado. Então nós realmente precisamos de uma força tarefa para que o município venha melhorar a situação epidemiológica para que a gente possa realmente flexibilizar para os comerciantes. Por quê? Se a situação da saúde não melhora, logo isso reflete no comércio. Então por isso que a gente precisa desse apoio. Hoje nós recebemos as pulseiras, conforme a lei que já está vigente. Nós já vamos começar a colocar nos pacientes que já estão positivos isolados em casa e a partir de agora à tarde nos pacientes que procurarem a tenda. Foi uma medida realmente necessária, onde a nossa equipe de saúde observou que o problema maior para controlar a circulação do vírus era realmente na população positiva que estava circulando. Música 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 Música